Às 9 horas e 31 minutos, Paula Soares está chegando com a informação da Climatempo, vai nos atualizar sobre a previsão para hoje e para os próximos dias também aqui para o Estado. A gente tem olhado muito para a região sudeste como um todo por causa dos fortes temporais. A gente falou de Minas Gerais, de uma parte do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, sudeste como um todo, né? Como é que está essa previsão para a região sudeste e depois a gente faz esse recorte para São Paulo? Paula, bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia para todos. Bom, de forma geral, olhando a região sudeste, a gente continua com bastante instabilidade. Aos pouquinhos, ao longo dessa semana, a quantidade de chuva vai diminuindo nesses estados. Então, por exemplo, agora, no comecinho da semana, tem muita instabilidade entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, aqui em São Paulo, já acalmou um pouquinho, né? Mas nesses estados ainda está chovendo bastante. Para os próximos dias já vai tendo um pouco mais de sol, né? O que vai ajudar a secar um pouco mais o solo. A quantidade de chuva já vai ser menor também. Só que não vai parar de chover. Então, todos os dias dessa semana ainda seguem com essas condições para chuva e que pontualmente vem com forte intensidade. Hoje ainda tem chuva forte ali, principalmente na região serrana do Rio de Janeiro, nas áreas do centro-sul de Minas, então, região da zona da Mata Mineira, região do Triângulo, a Grande Belo Horizonte mesmo. Essas áreas ainda podem ter uma chuva mais forte. Aqui em São Paulo, né, a gente teve problemas no litoral norte. Agora, hoje já é uma situação um pouco mais tranquila. Até tem previsão de um pouquinho de chuva, mas no litoral a chance de chuva é muito pequena hoje. Se tiver chuva mesmo, é realmente aquela coisa bem isolada, bem rápida. Não tem previsão para temporal no litoral de São Paulo. Aqui para a região metropolitana, para o interior do estado, a gente tem uma chuva com moderada, forte intensidade, mas hoje também não tem grandes alertas. A partir de amanhã, a gente vai ter um novo sistema que vai ganhar força e aí vai trazer alguns temporais, principalmente para o interior de São Paulo, né? Mas as outras áreas seguem nessa situação que eu falei. De uma forma geral, a região sudeste vai ter sol ao longo da semana, ainda faz calor, né? Quase todos os estados estão bem abafados, mas aí entre a tarde e a noite tem essas pancadas de chuva. Não vai ser uma chuva tão frequente como foi no comecinho do ano, nos primeiros dias aí, mas ainda não vai parar de chover completamente em todos os estados. Muito bem, a Paula Soares vai voltar ao longo do dia, trazendo mais aqui da previsão para a gente e aí conversa conosco ao vivo também amanhã. Ô Paula, tem alguns ouvintes escrevendo de outras regiões? Eu fico super feliz que aqui no Bandinho São Paulo a gente tem ouvintes do país inteiro. O pessoal fica acompanhando ou pelo aplicativo, pelo site, pelo nosso canal do YouTube. E aí tem gente falando assim, gente, aqui no Nordeste, em Fortaleza, tá sol, e aqui na Bahia, não sei o quê. No Nordeste a situação é essa, né, Paula? Ou tem alguma mudança em vista aí para os próximos dias? Não, o Nordeste tá quase todos os dias bem parecidos. Onde tem uma chuva um pouco mais significativa, risco para chuva forte, né, nesse período de tarde e noite, é o Maranhão, o estado do Maranhão de forma geral, e as áreas do norte do Piauí. Então, pega a capital Teresina também. Agora, em todas as outras áreas litorâneas, pegando a capital Fortaleza e todas as áreas ali até Salvador, só vão ter uma chuva rápida. Então, todos os dias dessa semana são marcados por bastante sol, por calor na região Nordeste, né, nada de diferente que eles já estão acostumados. Então, uma semana bem quente por lá e pelo interior da região, ali do Sertão também, tempo bem seco e nessas áreas, por enquanto, não tem chuva. Então, no Nordeste, chuva mais significativa é Maranhão e Piauí, por enquanto. Tá bom. O pessoal perguntando também sobre o litoral de São Paulo. Então, o litoral de São Paulo a gente já comentou, né, a gente teve essa situação de muita chuva no litoral norte. Hoje, o litoral norte ainda pode ter um pouquinho de chuva, mas é pouca coisa, não tem previsão para temporal. Claro que a gente tem que acompanhar, né, porque realmente qualquer chuva pode provocar algum problema, mas é pouquinha coisa em questão de chuva mesmo, não tem previsão para temporal. Baixada Santista e Litoral Sul vão ter algumas nuvens, assim como a região metropolitana, mas tem sol também, tem calor. E aí, nas praias, né, entre a Baixada e o Litoral Sul, não tem previsão de chuva. Aí, aqui para a região metropolitana e para o interior do estado, a gente vai ver as pancadas de chuva para tarde e para noite, mas também não tem grandes alertas para hoje. Amanhã, as condições de chuva aumentam. Muito bem, a Paula Soares volta ao longo do dia com mais da Previsão do Tempo. Volta amanhã conversando com a gente ao vivo nesse mesmo horário. Um beijo para você. Boa terça-feira, Paula. Um beijo. Boa terça. Até mais.